Ela dormiu Acordei sem saber se será um sonho Algum tempo atrás pensei em te dizer Que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Naquele amor Na sua maneira Perdendo meu tempo A noite inteira Não mandarei cinzas de rosas Nem pense em contar Os nossos segredos Naquele amor Na sua maneira Perdendo meu tempo A noite inteira Dormiu no calor dos meus braços E eu acordei sem saber se será um sonho Algum tempo atrás pensei em te dizer Que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Daquele amor Daquele amor Na sua maneira Perdendo meu tempo A noite inteira 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 Valeu! Obrigado!